Alô meu fofão da Ieda Magia Já vai começar, uma bela história que faz sonhar Vai meu samba, me guia carnaval, chegou a ilha em alto astral Viajei no tempo, trago no pensamento coisas que vivi Virou uma grande império e expansão, guerreira conquistando nações Lá o mais belo soldado é coroado, o rei da folia Foram tantas batalhas que presenciei e com o circo eu subi também Quanta influência cultural, divina comédia, ciência e poesia O renascimento assim surgia, uma linda falsa, bailei com você Voltado na tela, a mais bela pintura, quando a mão de Deus Encontro o artista, é o criador, inspirando a criatura Uma linda falsa, bailei com você Voltado na tela, a mais bela pintura, quando a mão de Deus Encontro o artista, é o criador, inspirando a criatura Tem mais um salto no tempo, chega a idade moderna, a literatura Desbratei os sete mares, o mundo novo, uma nova aventura Quando a mente ilumina, vem a revolução industrial E surge uma nova nação, que sofre com a recessão Cantando eu vi uma luz, num verso de outra nação Unindo povos, eu sou o rei dessa folia Brasilitária, hoje eu peço é carnavão Canta a ilha da magia, tá todo mundo aí Já vai começar, uma bela história que faz sonhar Ai meu samba, me guia carnaval Chegou a ilha, em alto astral Tá todo mundo aí, já vai começar Uma bela história que faz sonhar Ai meu samba, me guia carnaval Chegou a ilha, em alto astral Viajei no tempo, trago no pensamento Coisas que vesti, vivo o mais grande império em expansão Guerreira, conquistando nações Lá o mais belo soldado, é coroado O rei da folia, foram Tantas batalhas que presenciei E consigo eu sorrir também Quanta influência cultural Divina comédia, ciência e poesia O renascimento assim surgia Uma linda falsa, bailei com você Moldado na tela, a mais bela pintura Quando a mão de Deus, encontro o artista É o criador, inspirando a criatura Tem mais um salto no tempo, chega a idade moderna, a literatura Diz pra bem os sete mares Um mundo novo, uma nova aventura Quando a mente ilumina Vem a revolução industrial Ressurge uma nova nação Que sofre com a recessão Cantando eu vi uma luz No berço de outra nação Unindo povos Eu sou o rei dessa folia Pra militárias hoje é pra ser carnaval Canta em Alpastral Canta em Alpastral Tá todo mundo aí Já vai começar Uma bela história Que faz sonhar Vai meu samba Me guia carnaval Chegou a ilha Em Alpastral Tá todo mundo aí Já vai começar Uma bela história Que faz sonhar Vai meu samba Me guia carnaval Chegou a ilha Em Alpastral Chegou a ilha Em Alpastral Chegou a ilha Em Alpastral